Fala rapaziada! Fala rapaziada! Tá tudo certo! Deixa eu ver se o áudio do jogo está rolando normal Eu tenho que fazer alguma coisa aqui para dar um áudio Cadê? Cadê o Reinaldo? Ele falou que estava aqui na garagem Tem que procurar ele daqui a pouquinho Deixa eu ver se o áudio está normal aqui Tá tudo certo! Deixa eu ver se o áudio do jogo está rolando normal Estou ouvindo eu mesmo Eu tenho que fazer alguma coisa aqui para dar um áudio Mas eu não sei se estava com áudio Cadê? Cadê o Reinaldo? Eu acho que estava rolando Tem que procurar ele daqui a pouquinho Mas enfim Deixa eu ver se o áudio está normal aqui Tá! Rapaziada Vocês ficam falando para mim Se o áudio do Reinaldo está baixo ou não Porque quando ele falar comigo Vocês tem que estar ouvindo né Senão não adianta Então vocês vão me falar Não demorou? Pode ser? Deixa eu até ver se eu aumento aqui ó O áudio Tá ligado? Ó, volume de efeito sonoro Vou aumentar um pouquinho aqui Para vocês ouvirem Mais volume no diálogo Eu gostei Para a gente ouvir certo? Deixa eu diminuir um pouco aqui Beleza Então Cadê ele? Deixa eu ver se eu encontro ele É para ele estar por aqui tá? A ideia é ele estar Nossa senhora mano Polícia passou voando ali Ó, ó Quem é aquele ali? Sei lá mano Dois caras estranhos Vou passar reto Tem uma motinha aqui bonitinha mano Será que dá para eu pegar mano? Não, não dá para eu usar não Ela está trancada Tá Eu precisava falar com o meu parceiro O Costela mano Para quem não sabe O Enaldo aqui no RP Chama Costela tá? Rapaziada Só para vocês entenderem aí Mano, ele sumiu Desapareceu velho Desapareceu Cadê ele? Ele está É o seguinte Vou explicar para vocês Ele está tentando comprar um carro Tá ligado? Uma Porsche E... Só que A gente precisa levantar uma grana Caraca, o que está acontecendo ali mano? A gente precisa levantar uma grana Para ele comprar essa Porsche dele Tá ligado? Sem levantar essa grana Ele não vai conseguir comprar essa Porsche mano Ele está quase com o dinheiro completo Mas falta 30 mil Tá ligado? Falta 30 mil reais Para ele conseguir comprar a Porsche dele Agora Ele desapareceu Deixa eu até dar uma olhada aqui Vê se eu encontro ele rapaziada Esse... Esse cara tá... Hã? Que que esse cara tá me chamando? Que isso mano? Que que o cara tá fazendo? Mano o cara tá mexendo com coisa errada naquele lixo Mano O cara tá... Mano Onde ele tá velho? Onde ele tá? Ele desapare... Opa A polícia mano Caraca Que da hora Eu tava ali Tava na rampa Aí eu... Mano o cara... O cara morto ficou pegando ele lá velho Polícia, polícia Eu sou seu fã É isso Tamo junto Eu sou fã da polícia Vocês... Vocês são incríveis Caraca mano Eu falei com a polícia mano Eu sou fã Eu sou fã Tá ligado? Olha lá mano... Caraca mano... Os caras são um monte de trocação Um dia eu vou ser... Um dia eu chego lá rapaziada... Um dia eu sou polícia mano... Um dia eu vou ser polícia mano... Pra quem tá ligado aí... Eu já fui polícia mano... Mas... É RP... A gente tem que fingir que nunca aconteceu... Tá ligado? Vida nova... Vida no... Meu Deus... Quase que foi atacada ali... Mano... Onde ele está? Calma aí rapaziada... Calma aí... Eu já consegui visitar... Eu já consegui visitar... Eu já consegui... Eu consegui... Eu consegui abrir a live... Deixa eu ver... Quanto que eu tenho aqui... Zero... Na verdade eu tenho 3 mil na carteira mano... Isso é bom... Caraca... Eu tô com 80 mil no banco mano... Que que eu compro com esses 80k mano... Na moral... Calma aí... Deixa eu só fazer um negócio aqui... Que que eu compro mano... Com esses 30 mil reais mano... Dá uma ideia rapaziada... Enquanto eu escuto o áudio aqui de um parceiro meu... Enquanto a galera entra na live aí... E aí ó... Vai ficar doido o negócio aqui agora meu parceiro... Vai ficar doido... E esse mano... Fala meu parceiro... E aí... Tu tá de boa? Tô sentindo um bocado de frio aqui né cara... Tem que dançar pra esquentar... Cê tá curtindo mano... Eu tô gostando de ver velho... Capotei de moto ali... Rasguei até uma blusa pra você ver... Cê tá falando sério? Puta... Ô sua roupa é igual a minha mano... Estilo hein... Cê tem bom gosto aí velho... Eu tenho bom gosto... É isso aí... Nós dois temos bom gosto mano... Esse bonézinho malado aí... Bonézinho e pilantra... Ah... Gostei fi... Deixa eu ver... Olha... É... Da hora... Combinado com a blusa... Tá combinando... Tô guardando... É a blusa de time não isso aí? Não é não mano... Não é não... Isso aqui é... Parece... Parece né... É time de Free Fire mano... Bicho... Nem sabia... Tá ligado né... Opa... Opa... Esse aí é parceiro meu com esse agora... É mesmo... Boa sorte lá mano... Cês aí... Tamo junto... Tamo junto... Só... Só... Eita... Eita... Tô meio bêbado... Pera aí... Irmão... Só como... Como boas-vindas... Que... É porque... É porque ele se cumprimenta assim... Eita... Toma mano... Toma... É um prazer te conhecer... É... Levou a moto mano... Levou sua moto... Pera aí mano... Pera aí mano... Pera aí mano... Deixa eu dirigir minha moto aí... Tá louco? Eu ia sair... Não precisava disso não... Nossa senhora... Deixa eu entrar... Vambora... Vambora... Nossa... Entrou errado... Pera aí meu mano... Pera aí... Pera aí... Nossa... Levou... Levou... Que que é isso... Pega essa moto aí... O cara vai... Sobe aí... Sobe aí... Sobe aí... Vambora... Vambora... Vai... Só vai... Nossa senhora... Seguinte ô mano cabeça... Vou te mandar o papo... Manda o papo... Eu tô... Com a peça... Você tá com a peça? Então... Eu tô sem peça... Você tá sem... Nossa senhora... Que que é isso... Que que é isso mano... E você não viu... Foi o policial mano... Deixa eu subir... Tem que colocar o... O... O capacete né mano... Importante... Meu Deus do céu... Seguinte mano... Vamos tentar levantar essa grana... E a grana que a gente levantar mano... Eu quero só 30 mil... O resto... Eu até te dou... Se quiser... Demorou? Você tá falando sério? Não... O que eu preciso mano... É só 30 mil... Eu só quero comprar minha Porsche... Talvez tu nada... Talvez não tu nada... Mas mano... Eu só quero comprar ela... Demorou? Que isso mano... Demorou demais... Demorou demais... Deixa eu só... Deixa eu só dar uma olhada no meu Facebook... Vou só dar uma olhada no meu Facebook... Dois... Cinco segundos... Espera aí... Demorou... Facebook nada rapaziada... Eu só ver o som da live... Se tá rolando aqui... Não... O que eu preciso mano... É só 30 mil... Eu só quero comprar minha Porsche... Talvez tu nada... Talvez não tu nada... Mas mano... Eu só quero comprar ela... Demorou? Que isso mano... Perfeito rapaziada... Perfeito... Voltei... Voltei... Vamos lá... Fazer o corre... Ó... Qualquer um que a gente achar agora... Então... É cano... Mano... Que que pega... Qualquer um... Que... Que tem alguma coisa... A gente pode tentar... Por exemplo... Se o cara tiver um carro da hora... Pegar o carro do cara... Perfeito... Mano... Levantar a grana velho... Levantar a grana é o que eu preciso... Cê quer uma ideia... A gente tem que fazer o seguinte... Cê tá com cano aí... Tá... Tô... Então deixa eu dirigir... Porque você... É o cara que vai descer... Vai pegar... Vai subir... E vão vazar... Ó mano... Escuta um negócio... Mas... Qual que é... A garantia que eu tenho... Que você é cabeça... Não vai levar minha moto com você... Deixa eu te falar... Meu nome é cabeça de parafuso... Eu tenho palavra... E por que cabeça de parafuso? É uma longa história... Um dia... Se você for merecedor... Cê vai ouvir essa história... Enfim... É... Eu preciso... Que você... Conquiste minha confiança... Primeiro... Meu mano... Se você não... Conquistar minha confiança... Eu não vou deixar você sair... Pilotando as minhas coisinhas... Porque mano... Cê pode roubar minha moto... Meu parceiro... Então toca na minha mão... Toca na minha mão aqui ó... Toca aqui... A sua mão não tá levantada... Pelo contrário... Tá abaixada... Pé... Faz assim... Enfim... Relaxa meu mano... Relaxa... Eu só preciso... Adquirir a confiança em você... Porque... Já me passaram para trás... Outras vezes... Tá ligado? Então cê tem uma história... Triste... É... Na verdade... Última vez... Roubaram... A minha caminhonete branca que eu tinha e... Eu nunca mais vi ela... Pô... Aí é sacanagem... Sacanagem... Se eu tivesse com você... Não iam ter roubado... Roubaram a caminhonete dele rapaziada... Sacanagem rapaziada... Vamo lá meu mano... Vamo lá... Atividade... Demorou atividade agora... Aonde que a gente tá indo? Tô procurando alguém mano... Ah... Uma lojinha que cê marcou... Eu marquei... Eu marquei nessa lojinha... Porque a gente faz esse caminho longo... E ali mano... Se eu não me engano... É perto... É perto de um posto de gasolina... É perto de um... É perto de um posto de gasolina... De um banco... De uma loja... E perto de um trampo... Um trampo de fazendeiro... Se eu não me engano... Boa... Deve ter gente rodando grana ali... Entendeu? Pô... Sacanagem hein... Vamo ter que pegar os trabalhadores... Mano... É meu trampo agora pô... Só quero levantar os 30 mil... Depois se eu recuperar eu até devolvo mano... Sem o contrato... Tá ligado? Mas é isso mesmo... Eu tô entrando nessa vida agora de novo... Pode crer... Eu tô... Tô animado... É isso meu fruto... É isso... Eu vou na mão se você tá ligado né... Ó... Tem um mano ali... Tem um mano ali... Que é o... Opa... 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 Boa tarde... E aí mano... Beleza? Tranquilo? Encontra na parede... Encontra na parede... Vai... Encontra na parede... Encontra no carro aí... Bota a mão no carro aí... Bota a mão no carro aí... Calma... Calma... Calma cabeça... Calma mano... Calma né... Não... Opa cidadão... Tudo bem com você? Amigo... Tô meio... Meio assustado... Mas tudo bem com vocês... Então... Você tá vendo o que que tem aqui na minha mão? Você tá vendo na mão dele? Ô cabeça... Vem cá mano... Pô... Vai na manha mano... O cara não tem culpa de nada não mano... Pera aí... Ô parceiro... Seguinte... É... Isso aqui é um assalto... Eu não queria tá te assaltando mano... Mas... É a vida... Eu tô precisando... Salve Rafinha BH... Canal do Rafinha BH aí ó... Contribuir... Me dar o dinheiro... Vai ser muito bom... Eu tô... Armado... Passa a grana aí meu parceiro... Passa a grana aí... Pelo amor de Deus... Eu acabei de sacar um dinheiro... Ó cabeça... Calma... Ele tem que passar o dinheiro logo... Como é que você chama amigo? Como é que você chama? Meu nome... Meu nome... Meu nome é Kleber... Pode me chamar... E essa caranga aqui? Sapa... É do meu chefe... Ô cabeça... Ô cabeça... Pelo amor de Deus... Para de bater no carro do cara mano... Para de bater no carro do cara... Ele tá enrolando hein... Você tá muito afobado... Seguinte... Você vai colaborar... E passar o dinheiro... Pra gente não precisar te machucar? Eu ajudo... Mas o que que eu vou falar pro meu chefe? Eu tô com o dinheiro que ele pediu pra eu sacar... Fala que o mano costela... E o mano cabeça... Pegaram emprestado... Entendeu? A gente... Aqui... Não linde com isso... Como se fosse um roubo... Linde como se você tivesse... Passa a grana logo... Meu parceiro... Aaaaah... Ô cabeça... Ajuda aí meu mano... Ele tá demorando... Pera aí velho... A gente não... Você fez o cara chorar... O cara tá em posição fetal chorando... Levanta aí agora meu parceiro... Ô cabeça... Para com isso... Tá... Desculpa... Eu vou ficar por aqui... Desculpa... Calma... Mas o meu mano cabeça aqui não tá... Você deu pra ver que ele tá estressado... E o mano cabeça por muito pouco... É capaz de acabar com tudo que você tem na sua vida... Tudo... Até esse carro aqui ó... Esse carro aqui ó... Nossa caranga... Deixa eu colocar na sua mochila aí... Colabora... Vai... Dá pra mim... Dá... Dá pra mim o dinheirinho... Dá... Dá na manha... Deixa eu colocar o dinheirinho... E... Toma... Toma esse carro... Toma... Toma... 50 mil dólares... Nossa senhora... 50 mil dólares... Cê... Cê é fazendeiro? Eu não tô achando o dinheiro... Onde que eu olho o dinheiro... Cê... Onde que eu acho o meu dinheiro? Que eu sou novo na city aqui... Será que eu ganhei? Vendo sua carteira... Na minha carteira? Cê... Cê deu pro meu mano cabeça aqui não? Não, não... Cabeça... Confere se o dinheiro tá com o seu... Cabeça... Ô... 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 Ô meu parceiro... Tá aqui não... Pera aí... Deixa eu... Ai... Tô vendo... Tá na minha carteira... 50 mil... Ô... Só isso não hein... Tem mais aí que eu sei... Ô... Ô... Cabeça... Vai na manha velho... Pelo amor de Deus... Você não tá vendo que o cara tá contribuindo não... Ele não tá fazendo maldade nenhuma pra gente não... Eu não tenho mais nada... Foi tudo que eu... Era tudo que eu tinha... E eu vou comprar com isso aqui... Bala... Chicletes... Ô... Cabeça... É... Não me leva mal não mano... Para dar seguinte... Eu não quero te machucar... Pelo amor de Deus... Não me mata não... Não... Eu não quero fazer mal pra você... Mas o mano... O mano cabeça... Ele tá estressado... Você tá vendo... Você tá vendo... Vamos cortar a cabeça dele e jogar naquela... Lá... 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 Se controla... Se controla... Tá... Desculpa... Você... Você toma cuidado hein... Deixa eu te falar... Você toma cuidado hein... Você toma cuidado hein... Você não sabe com quem você tá falando hein... Pelo amor de Deus... Não faça nada comigo... Bebe tudo que eu tenho... Cabeça... Seguinte... Pega o carro dele... Eu pego a grana... Demorou? Perfeito... Perfeito... O carro é do meu chefe, pelo amor de Deus. Destranca esse carro aqui, esse chevete. Ah, isso tem que desbloquear. Você tem que contribuir, meu parceiro. Você tem que contribuir. Eu não quero te fazer nenhuma, mas você tem que contribuir. Desbloqueia. Eu destranquei aí. Entra aí, cabeça. Aí. Boa. Ó, seguinte, meu mano. Não liga pra polícia. Se tu ligar pra polícia, o mano cabeça volta aqui e te busca. Demorou? Beleza. Tá me entendido? Entendido. Então, então, é, é, é... Pra ver se você entendeu mesmo, dança. Dança aí pra mim. Eu quero ver você dançando. Vai dançar. Dá dancinha, dancinha. Eu não sei dançar direito. Dá dancinha aí, meu parceiro. É pra saber se você contribuiu. Dança. Deixa eu ver essa dancinha sua aí, amarela. Pode ser essa daqui? Não, essa tá paia. Muda. Vai dança. Dança uma dança decente. Decente, senão cabeça... Senão cabeça vai te cabeçar. Eu vou ter que descer dessa porta, desse carro aqui agora? Olha, eu tenho uma dança. Eu sei fazer uma dança aqui que eu aprendi ontem. Que eu quero dançar com uma moça amanhã. Posso dançar ela? Dança, vai. Finge que eu sou uma moça, vai. Dança. Bora. Pelo amor de Deus. Você não tem molejo. Você não tem malemolência. Mostra como é que dança então, cabeça. Já que você tá metendo essa. Então sente isso aqui, ó. Ó, 3, 2, 1, e... Ô, cabeça, com todo o respeito, mano. Vem cá. Que isso? Você não gostou, não? Aqui. Não tô entendendo. Você mereceu. Você mereceu, vai. Sai, desculpa, então. Desculpa aí. Ô, parceiro, aqui. Você dançou. Vi que você colaborou, entendeu? Então, já que você colaborou, você tá na moral, a gente não vai te fazer nenhum mal, não, beleza? Pode seguir seu nome aí. Só tem dinheiro aí, demorou? E o carro? Tamo junto. O carro é meu. E o carro? Pera o carro aí, pera o carro aí, cabeça. Pera o carro aí. Me dá 2 dólares pra eu comprar uma água. É... É... Toma... Toma... Dá um soquinho nele. Um soquinho, soquinho. Toma aí. Toma uma laranja, vai. Uma laranja. Uma laranja é bom, uma laranja é bom. Você tem um canivete aí pra descascar a laranja? Canivete? É... É... Ô... Ô... Deixa esse cara aí. Pelo amor de Deus. Ô, Costela, pega o rádio lá, Costela. Pelo amor de Deus, não façam isso comigo, eu imploro. Ah... Nossa senhora. É ruim de mira, hein? Nossa senhora. Deixa eu fazer... Deixa eu fazer o trabalho por você. Pronto. Você aprendeu a mexer com a cabeça com o Costela, beleza, parceiro? É isso. Vou te seguir, Costela. Vou te seguir. Bora, bora. Vambora, rapaziada. Bora, bora. Que agora a gente já deu uma lição no primeiro aqui. Já levantamos a grana pra comprar a Porsche, meu parceiro. Já levantamos a grana pra comprar a Porsche. Vocês perceberam que ele é o bandido bonzinho. E eu subi... Meu Deus do céu. Quase que eu te atropelei, parceiro. Ó, a parada é a seguinte. O cara me deu 50 mil, só que você tá com o carro. Tamo kit. Beleza, perfeito. Demorou? Seguinte, eu vou ligar pro mano da Porsche aqui. Porque agora eu tô com a grana pra comprar. E aí eu vou tentar negociar. E aí eu já vi que você é de confiança, mano. Se você quiser continuar colando comigo aí, vai ser de grande ajuda, mano. Ô, meu parceiro. Vambora, não tem nada melhor pra fazer não, fi. Então eu vou ligar pra ele aí. Vou ligar pra ele aí. Marca aí. Liga pra ele aí. Vou dar um espião com esse carro aqui. Ô, velho. Carro em bom que a gente arrumou aqui, hein, rapaziada? Carro em bom que a gente arrumou aqui, hein. Ó. O problema é o seguinte. Não pode chegar uma polícia aqui, fi. Porque polícia aqui, se eu não me engano, deixa eu ver. Aqui é no norte. Tamo no norte, rapaziada. Acho que a gente tá no norte. No norte aqui, fi. PRE, você tá ligado, mano. Canta solto. Canta solto. Os caras já chegam mandando a gente encostar, tá ligado? Então a gente tem que ficar na manha. Deixa eu ficar do lado dele aqui que eu tenho que escutar quando ele falar alguma coisa, mano. Cabeça baixa, mano. O cara tá tristão. O cara não tá atendendo, peraí. Não dá nada, não. Tem problema, não. Tem problema, não. Rapaziada, eu acho que eu preciso de uma peça, rapaziada. Você tá ligado do que eu tô falando, né? Tô precisando de uma peça, rapaziada. Por quê? Pra levantar mais grana, mano. Com um cara, a gente conseguiu levantar 50k? Você imagina... Mano, você imagina se eu consigo um cano a gente o dia inteiro rodando assim? Mano, a gente levanta muita grana, mano. A gente levanta muita grana, na moral. Vale a pena demais, demais, rapaziada. Eu vou até fazer o seguinte. Vou até pedir a Natália pra guardar esse refri aqui, mano. Fala, meu parceiro, beleza? Ó, ele tá falando com o cara. Ó, mano, levantei o dinheiro. Tô afim de comprar o carro. Vamos fechar esse rolê ou não vamos? Onde... Onde eu te encontro? Onde eu te encontro? Na... Na... Na concessionária, mano. Essa parada é a seguinte. Eu não sei onde que é esse lugar, não, mano. Eu queria um lugar também mais em off. Tenho medo de passarem a mão e roubarem meu dinheiro. Me manda a sua localização aí que eu vou até você. O seu apartamento... A roda do cara. Ó. Nós vamos no apartamento do cara, rapaziada. O cara da Porsche, mano. Demorou? Manda aí, manda aí. Ó, ó. Nós vamos lá na casa do cara. Rapaziada, vocês estão vendo... Vocês estão vendo, né? Se vocês quiserem, vai ter live de RP todo... Três vezes por semana, mano. Segunda, quarta e sexta. É só se vocês quiserem. Seguinte, ó, cabeça. Liguei pro mano, cara. Ele vai me passar a localização de onde ele tá pra eu comprar o carro, mano. Mas eu preciso de... Que você vai me dar na moral, mano. Aí, ali me mandou a lock. Bora lá. Vou, eu trato de ser, fi. Vou te seguindo. Pode ficar tranquilo. Então, bora, rapaziada. Então, bora lá, Custê. Então, bora lá, cabeça. Bora lá, cabeça. Bora, bora. Cê tá me ouvindo aí pelo rádio? Cê tá me ouvindo pelo rádio? Não, né? Pera aí, deixa eu ligar o rádio. Pera aí, fala o rádio aí. 555. Que é ele na escuta? Na escuta. Tá me escutando? Beleza, beleza. Perfeito. É isso. Nossa senhora, cuida... Nossa. Calma, calma. Que não é bom mexer no celular enquanto dirige. É, é bração. Bração, fi. Arnaldo é ruim da moto, mano. Ah, meu Deus do céu. Vamos embora. Mano, tá muito doido, velho. Tá muito doido, mano. Eita. Começou a rolar live aqui no meu celular. Eita. Caramba, mano. Caiu o refrigerante na minha perna aqui, mano. Eu tô dirigindo, foi complicado. Vambora, vambora, rapaziada. Mano, de moto é melhor, né, velho? De moto é mais fácil. Se bem que eu era motorista do Polícia Civil, mano. Eu sei, eu sei fazer uma perseguição, tá ligado? Ó, achei que ele ia entrar mó num negócio ali, mano. Cuidado aí, cabeça. Aqui é uma favela aqui do lado. Os caras costumam roubar carro, demorou? Se eu te contar que eu já fui policial uma vez, eu já invadi demais essa favela. Você tá falando pra mim que já foi policial e tá mandando essa que agora me chamou pro crime. É isso mesmo? Entrei pra vida bandida, é isso mesmo. Esse caranga aqui do cara não é boa não, viu? Esse caminhonetezinho aqui não é boa não. Na moral. O carro não tem freio, mano, direito, tá ligado? O cara derrapa mais que tudo. Que isso, mano? Que apartamento? Que é isso que o cara mora no deserto, velho? Não existe apartamento deserto, não. Tô entendendo é nada, fi. Rapazada, eu tô falando com vocês, mas o Enaldo não tá ouvindo não, tá? O Enaldo não. Enaldinho não. O Costela. Enaldinho não existe aqui no RP. É Costela. O Enaldinho aqui dentro do RP chama Costela. E eu chamo Cabeça, tá? Cabeça. Na verdade, o meu nome completo é Cabeça de Parafuso. Mas eu sou mais conhecido como Cabeça. Vambora. Cabeça e Costela. Hei, cara. Ô, esse moto dele... Essa moto sua aí tá poluindo demais, você não acha não? Já que você tá incomodado, mano. Vou comprar uma na minha mão. Quanto você quer nessa cara, gavéia? Um milhão. Que isso, mano. Essa moto aí é feita de diamante? Uai, e que isso? Você está no convidado? Se não, você pode precificar o preço dos outros ou você tá querendo brigar comigo? Você toma cuidado, né? Que eu te derrubo dessa moto aí. Como é que é que você falou? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Você tem uma peça aí. Brinca com o bigrão. Ô, cara de arma, mano. É brincadeira. Eu gosto muito de você. É bom mesmo. Se você continuar com esse papinho todo pra cima de mim, você sabe que o mano cabeça vai ficar sem cabeça. O cabeça nunca fica sem cabeça. O cabeça já tomou uma cabeça, já tomou uma cabeçada já a cabeça. Cabeça vem antes de qualquer cabeça. E se eu bater em você com a minha cabeça, o que acontece? Você vai dar de cabeçada no parafuso. Sem dizer... É cabeça de parafuso. Eu posso bater em você com a minha cabeça. Que isso, mano? O cara entrou do nada em outro lugar, mano. Pronto, já estou na pista. Tem que eu vou só ligar meu GoPro aqui também pra... Porque está chegando o rolê. Liga aí, liga aí. Vocês estão ligados que quer ligar GoPro, né, rapaziada? Eu não vou nem explicar, mano. Eita, polícia, mano. P.R.E. aquilo ali em carro da P.R.E. Mano, se os caras parar o... 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 O costela aqui agora, eles vão ver uma arma no costela, fi. E não vai dar certo, mano. Não vai dar certo. Se tiver uma arma com costela, eles vão levar o costela... Seu GoPro está ligada já também? Tá ligada e toma cuidado que polícia aqui se te pegar com essa... Com essa... Com esse cano aí, fi. Você está ligado, né? Relaxa, rapaz. Relaxa. Esse cara é doido, rapaziada. Esse cara é doido, mano. Esse cara é doido. O cara está andando com uma... Com um cano, mano. Pela cidade, tá ligado? E essa moto dele está saindo muita fumaça, mano. Muita fumaça, velho. Ó. A gente veio pra cidade, beleza. Não deve estar cheio... Oh, a Porsche! Eita! Opa, meu parceiro! Eita! Não sei se é ele não, hein, o cabeça. Não é o mesmo mano que negociou com a gente que ela era lá, não. É, está encarando a gente aqui, ó. A Porsche é essa aqui que eu estou ligado. Deixa eu ligar pra ele. Liga pra ele aí, vê se está por aí. Costela? Ah, é tu? É tu? É, porque... Eu sou juiz aqui, certo? Entendi. Eita, moral. Não sei se eu estacionar direitinho o carro aí pra não tomar multa? Tem o carro lá, cabeça. Vai lá. Calma aí, calma aí, calma aí. O cara é juiz, rapaziada. Não posso dar esses mole não, mano. Ficar parando de qualquer jeito, tá ligado? Calma aí, deixa eu estacionar o carro direitinho aqui pra não tomar uma multa, né, mano. Aí, ó, pronto. Na sua sala? Eita. Demorou. Na sala? Ficou sério o bagulho, hein. Aqui, mas aqui. Você não vai me roubar não, né, mano? Ficou não. Porque tem gente que tá ligado, espera juntar a grana. Não, só porque eu tenho essa arma aqui, não quero ter como me roubar. Que isso, meu mano? Que isso, meu mano? Que isso, mano? O cara tem moral demais, véi. Ó, tô de mão pra cima, mano. Não, tô brincando. Eu tenho um porte pra me defender, que eu sou uma pessoa muito ameaçada na cidade. Uh, portizão de fuzil, fi. Não, eu tenho um porte só de pistola e autorização judicial de usar isso aqui no botão de serviço. Eita. Brabo, brabo. Aqui parece importante, eu nunca vim aqui não, Costello. Caraca. Ô, cabeça. Eu tô mal vestido demais pra estar no lugar desse aqui, mano. Eu também, mano. Eu tô com a roupa aqui do time que ganhou ontem. Todo mundo tá usando o mesmo time, mano. Eu tô de moletom, tô parecendo um bandido. Tá mesmo. Se eu fosse um bandido, né, cabeça? Até parece. Até pra longe de nós, né? Pelo amor de Deus. Posso mandar vocês como é que vocês conseguiam esse dinheiro? Ó, mano. Trabalho honesto. Uma longa história, velho. Uma longa história. A gente, a gente vendeu muita laranja. Fala aí, cabeça. No, foi laranja demais. Só laranjada. Igual essa que tem aqui, ó. Caraca, mano. Essa é brilhante, hein? Opa, dá licença. É assim que senta? Opa, dá licença. É porque eu não tô acostumado a sentar, tá ligado? Aí, eu tô bem aqui, tô bem aqui, tô bem. Você tá conseguindo sentar, ó, cabeça? Então, é porque essa cadeira aqui, ela é muito acolchoada. Eu não tô acostumado com essas coisas. Você se incomoda se eu ficar aqui, assim? Sai dessa mesa aí, fi. Respeita o cara, o cara é juiz, mano. Eita, você sentou direitinho até. É, eu vou ficar aqui assim, com o pézinho assim, tá? Relaxa, dá pra limpar essa cadeira. Aí, o balão fica... Ele tá, ele tá escrevendo, tá escrevendo. Agachado. Você tá querendo, você tá querendo... Não, fica um milhão e centenho a Porsche. Os pneus da Porsche estão, os pneus novos. Salve, Drizzy, para de flodar. Tá cor branca. Maravilha, papai. Porschezão, Porschezão. Eu posso fazer o seguinte? Eu posso te passar um milhão e cinquenta no Pix e cinquenta mil no dinheiro? Pode. Demorou. Passa o Pix aí, papai. Passa... Meu passaporte é meio alto. Pera, pera aí. Calma lá, calma lá. Você é estiloso, hein, juiz? Tem que ser, né? Você é uma clima bonita aí, hein? Qual que é o seu passaporte? Cento e um. Um, zero, um. Um, zero, um. Caiu aí? Caiu sim. Agora, pera aí que eu tenho que te transferir o resto na mão. Tá na minha carteira. Como é que eu faço pra te enviar? Você sabe? Enviar, tá. Deixa eu tentar. Mentaliza barra, enviar, a escola repetida. Rapaziada, vamos ver aqui o resto. Eita. Rapaziada, olha isso que tem aqui, mano. Tu, o que é que eu mostro você da prefeitura? Foi, a grana? Enviou 50 mil dólares. Foi, exatamente. Foi? Foi. A poxa é sua, meu parceiro Costela. Boa! Eu quero dançar. Como é que dança? Vou dançar. Dança, dança. Dança. A dança do cabeça. A dança do cabeça. Pega, 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 pega. Ó. É. Eu não tenho esse molejo, não. Eita. Entrei no molejo aqui. É, papai. Entrei no molejo aqui. Acho que, ó. Nossa, não valei, mô. O corpinho tá no molejo aqui. Ó, o corpinho tá no molejo. Bebendo refrigerante aqui. Bora comemorar, bora comemorar, bebendo. Eita. Tomando um suquinho de... Isso aqui é o que? Goiabada? Vou mais pro uísque. Vai o que você quiser. Tá mais pra, pra, pra... Isso aqui tá com a carinha de refrigerante, parceiro. Abacaxi, hein? Eu gosto assim. É um suquinho de abacaxi com mel. Eu adoro um refrigerante. Abacaxi com mel. Gostei. Da hora, da hora, da hora. Esse suquinho tá da hora, parceiro. Tá da hora. Eu só não sei parar de... Aí, ó que delícia. Por que você vê a projeitura? Essa aqui é a minha sala. Ô, sala top, hein? Aqui, ó. Aqui é uma... Aquilo ali é você? Aquele ali é você? Aquele que tá bem ali, ó? É. Aquele ali. Ah, teu pai? Você é filho daquele? É. O nome dele é... Caraca. Da hora. Ô, cabeça. É, eu vou de nome dele. Ô, cabeça. Oi, oi, oi. Você reparou que a... Peraí que eu tô conseguindo apontar igual vocês apontaram. Peraí um segundinho. Assim que você tá falando? Apontar o dedo assim, ó. É, é. 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 É... Ali, ó. Eu tô vendo ali, ó. A cabeça... A cabeça ali é maior que a sua cabeça, né não? Essa... Essa cabeça aqui que você tá falando? Essa cabeça maior que a sua cabeça é maior que a minha cabeça, né não? Você não... Você não tá falando que essa cabeça aqui... Essa aqui... É maior que a minha, não. É a sua cabeça. Não tá tão grande quanto essa cabeça aqui, não. Mas a minha é de parafusos. Entendi. É cabeçudo ele, hein. Cabeçudo, é. Aqui é a sala de espera pra falar comigo. Ah. Aqui é a minha... Minha turma do Rio de Janeiro inteiro. Caraca, mano. O camarada tem o poder, então, da City. Para de falar isso, mano. Aqui, ó. Para. Ah, desculpa, desculpa. Bangu. Olha, bangu, mano. Bangu. Você já comeu angu? Não. Não, não é angu não, meu parceiro. Esse é o nome da fazenda aqui também. Essa fazenda é sua? É. E quantas cabeças de gado você tem lá? Hã? Quantas cabeças de gado? Essa aqui eu tenho duas. Ah, na outra fazenda. Bota o ferro. Essa aqui, ó. Ah, tá. É porque a minha é de parafuso, tá ligado? Pera, você tá chamando a gente? A gente de cabeça de gado, parceiro? Aqui, gente, olha uma coisa. Não é porque você tem mais dinheiro que a gente. Que você pode meter essa para a gente, não? Demorou? Costela, ele tem uma arma, Costela. Costela. Eu também tenho, parceiro. Também tenho. Costela, Costela. Para de arrumar essa confusão. Guardei, guardei. Você tem que parar de arrumar essas confusões, Costela. Aí, cada negocinho desse aqui. Cada negócio vermelhão, imóvel eu tô tendo. Imóvel? É. Caraca, mano. Da hora. Muito imóvel. Caraca, parceiro. Aqui, você tá com esse papinho aí pra cima de mim? Eu quero saber da minha Porsche. Cadê? Não, é porque o seu amigo pediu pra mostrar pra prefeitura. Mas bora lá pegar a sua Porsche. Bora lá, bora lá. Um dia eu vou trabalhar nessa prefeitura, hein? Vocês não estão contratando, não? Ou roubado? Ó, por não ter noção, ontem, Donald Trump, não. Joe Biden veio aqui. Obrigado, o seu já tá comigo. Até cheio de bandeira de Estados Unidos ainda, por enquanto. É mesmo? Entendi. Entendi. Ah, então cê é cabuloso demais, então, hein. Joe Biden, tá? A hora. Eu quero um dia, meu irmão, ser tão rico quanto tu, tá ligado? Eu quero explodir aquele caixa eletrônico. Ó. Não, falei isso não. Não tô brincando, tô brincando. Para, calma. É, rapaziada, não gostou, não. Cadê minha Porsche, meu parceiro? Cadê? Ó, eu vou mostrar pra vocês os motivos que eu tava vendendo na minha Porsche. Por quê? Conta. Eu comprei um veículo aqui. Eu acho que ele tá aqui. Eita, noz. Pede seu... Você tá vendendo na Porsche porque cê comprou outra coisa? Pede seu motorista pra trás aí. Calma aí. Deixa eu ligar pra ele lá dentro. Liga lá, liga lá, liga lá. Ô, 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 cabeça. Esse cara tá muito se achando, tá, não? Eu tô achando que ele tá se exibindo, hein, ô, o... Se ele voltar aqui e continuar assim, eu acho que a gente dá lá-lhe um pau nele. Ô, Costello, e se a gente levar ele pra longe e pegar aquela peça que ele tem ali? Caraca, mano. E aí eu também... O jardim é muito bonito, esse jardim. Botei, ele tá trazendo ali, ó. Ô, lindo esse jardim, hein, parceiro? Não é? Gostei da ideia, gostei da ideia em cabeça. Gostou, gostou. É aquele... Oi? Não, a ideia é de fazer um jardim assim, lá em casa. Se liga, eu pus um helicóptero ali no dia de... Cê... Que isso, mano? Cê tem um helicóptero? Entendi, né, vem cá. Depois eu chamo vocês pra dar uma volta no helicóptero. Magnata. Ó, por favor, vai ser meu sonho andar de helicóptero com você. Nunca andei. Se liga, eu tô vendo a minha post aí. Vai comprar esse carro blindado aí. Esse carro é blindado? Na minha segurança, é. Caraca, mano. Olha o vidro dele, mano. Ó, o meio blindado... É, vidro blindado, porta blindada, pneu blindado, blindado. Caraca, mano. Esse carro aí, ninguém consegue te assaltar, não, né? Não. Vou fazer o seguinte, então. A Porsche agora é minha, não é? É. Vamos lá, Dan, vou ler o cabeça. Vem atrás de mim, eu vou com ele pra ele mostrar o carro. Pode ser? Tá, eu vou na minha caranga velha ali, ó. É, chega aí, cabeça. Chega aí, chega aí. Pode ir entrando no carro, pode ir entrando no carro lá, ô, 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 amigo. Tá ligado? Tá, eu vou no banheiro ali rapidinho. Tá bom, tá bom, vai lá. Fala comigo, Costela. Esse camarada que vendeu a Porsche pra mim tá querendo se exibir demais, você concorda? Eu tô achando que a gente vai ter que passar ele, mano. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos levar ele pra algum lugar, tá ligado? A gente assalta ele, eu pego o dinheiro que eu consegui da Porsche de volta... Meu Deus! A gente divide, a gente faz a boa. Caraca! Mano, amei, amei a ideia. Demorou? Amei a ideia. Vou esperar ele voltar, então. Tá, mas você já sabe pra onde a gente vai levar, né? Pra onde que a gente vai levar? Mano, tem que isolar ele daqui da cidade, tá ligado? Ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando. Tá, demorou, demorou. Ah, papaga... Aí eu soltava ali, ó. Bem lá, ó. Lá no Ordo Aquei Prédio, lá, ó. Lá no Ordo Aquei Prédio, até ali no chão, ali, ó. Joguei lá. Lá, até lá, até lá. E foi lá. Ó, ó quem tá ali. Opa! Opa! Aí, ó. Opa! Não, fica tranquilo. Eu vou atrás de vocês, tá? Demorou. Eu vou no meu carro. Não, 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 eu quero que você vá no meu, vem cá. Eu quero que você vá aí mostrando as coisas dele. É, pra você ensinar ele, tutorial, tutorial. É, eu quero que você me mostre as coisas do carro. Eu vou atrás. Eu vou atrás, hein. Eu vou atrás, hein. Falei no rádio com ele. Cuidado que eu acho que ele escuta o rádio também, hein. Eita, nós. Ó o farol desse carro, mano. Que farol... Que farol é esse, mano? Tá, né. O Costela tá me escutando, Costela? Meu Deus, rapaziada. Acho que o Costela não tá mais me escutando, rapaziada. Ô, cabeça. Oi, fala comigo. Eu esqueci achar... Eu esqueci o meu nome. Minha maleta lá. Vou pegar minha maleta. Já volto. Beleza, beleza. Ô, Costela. Oi. Você tá me escutando no rádio, não? Tô, tô sim, senhor. Agora, tá escutando, tá escutando? Tô, tô escutando. Mas cuidado. Eu vou levar ele pra um canto. A gente vai dar a voz de assalto pra ele. Leva o que ele tem. E é isso. Tá, beleza. Perfeito. Tô atrás, assim. Enquanto isso, baba no meu carro novo, tá, papai? Mano, roda preta, mano. Roda pretona. Pinsa vermelha. Olha isso, mano. Caraca, velho. Que carro, na moral. Preciso de um desse depois. Que era aquele ali, ó, rapaziada. Ô, Costela. Costela. Deve tá no Facebook. Você viu que o meu farol é azul? É fumê. Farol fumê? Caraca, nunca tinha visto farol fumê. Mano, olha só que coisa linda, velho. Símbolo da porta estampada na frente. De pinça vermelha. Ô, a gente vai malar demais, mano. Mano, vai ser muito... Olha aí, olha aí. Pois é, mano. Carrão, velho. Carrão. Top. Top. Você vai entrar aí pra me mostrar o carro? Ô, Costela. Tô bora lá com o senhor pra pegar as chaves. Eita. Cuidado que eu não consigo competir com esse aí não, hein. Ó, eles tão indo agora, rapaziada. Vambora. Vamos seguir eles, mano. Temos que seguir eles. Pior que é uma Porsche, né, mano? Como é que eu vou seguir uma Porsche, mano? Esse carro aqui parece o carro do Bop que a gente usava nas... Nas operações, tá ligado? Nas... Nas... Como é que fala? Olha, olha. Nossa, não. Derrapa demais. Nas PTR que a gente fazia, cara. Eita, quase que eu bati. Você viu? Pra depositar o dinheiro e depois o pago e depois o pago e depois o pago. Eita. Eles tão discutindo ali dentro, rapaziada. Tá rolando a discussão dentro do carro ali, mano. Que que deve tá rolando dentro daquele carro ali, mano? Na moral. Vambora. Vamos junto. Vamos junto. Eita, 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 eita. Beleza. 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 Vambora. Eu não posso perder ele de vista, não, mano. Porque é o seguinte. Nós vamos roubar. Ah, tá. A gente vai primeiro aqui na concessionária pra ele pegar. Que isso, mano? O cara entrou com o carro lá dentro, mano. Que isso, mano? Eu acho que não era pra tanto assim, não. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Ele deixou o carro aberto, mano. Ele é doido, mano. Os caras vão roubar esse carro dele, na moral. Ô, os caras não vão roubar seu carro ali, não? O carro vem pro meu nome aqui. Demorou cabeça. Eles não vão roubar seu carro ali, não? Eles não vão roubar seu carro ali, não? Ele tá transferindo pro meu nome? É. É, né? Tinha um cara aqui. Qualquer coisa eu fico de olho nele também. Vou ficar lá na porta do seu carro lá, ó. Pronto. Transferiu? Tá no meu nome, pai? Tá. Eita. Eita. Só que é o seguinte. Eu vou lá. Entra aqui. Entra aqui no carro. Deixa eu dirigir agora, rapidinho. Ela vai dirigindo mesmo. Vai até esse lugar. Por quê? Pra onde? Eita. Ele tá querendo ir pra outro lugar, rapaziada. Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim. Ele tá querendo ir pra outro... Nossa senhora. Nossa senhora. Que isso, mano? O que que tava acontecendo? Cês são doido. Ai, pera aí. Meu Deus do céu. Ele tá muito rápido, mano. Não me espera. Aí, bora. Eita, pra voltar? Mano, eu não gostei do meu farol ser azul, não, rapaziada. Se bem que é da hora. Nossa senhora. Motoca, fi. Já vambora. Eita. Oxi. Eles tão errando o caminho? Que que é? Ah, acho que eu vou entrar naquela entradinha ali, ó. Boa. Boa. Ah, aqui é uma garagem, né, não? Ah, essa. Eu vou só lá consertar o negócio que quebrou e já volto. É um segundo. Pera, mas esse carro é meu. Eu não sei. Eu vou consertar. Não, não precisa consertar nada não. O carro é meu, parceiro. Eu juro. É rapidinho. O carro é meu, pai. O cara... O cara lalou seu carro, mano. Ô, mano. A gente tá não querendo roubar ele. Ele lalou meu carro. É isso mesmo? O cara lalou seu carro, é isso mesmo? E você passou o dinheiro e ainda levou o carro? Não, mas calma lá, pai. Eu vou esperar. Se eu não voltar, é bala nele, parceiro. É, voltou? Opa. Não tinha mecânico. Eita. Caraca, que susto, mano. Que susto. Mas agora o carro é meu? Pra que essa caixa? Pra você puxar. Se afega, mano. O que foi, meu parafal? E por enquanto, tá com minha chave, tá ligado? Vamos daí, vai. O que esses caras tá falando? Você quer comprar um parafal? Parafalzinha? Sim, parafal. De cria. Marsoftzinha. 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 Mas onde que tá o parafal? Onde que tá? Eles tão querendo vender uma... Uma polícia que arrepende tua cabeça de bala, pai. Um cano. Caraca. Agora, vem cá. Que isso, gente. Compreensão, compreensão. Não, maninho. Ele é pobre, mano. Só tem um carro vítima. Deixa eu puxar o carro que é 718 poches. Não, não. Eu tenho um trem. Mas na verdade... Bora, bora, bora. Roubaram dois. Boa! Na verdade, mas pura e crua. Aí, agora o Reinaldo conseguiu, rapaziada. Pegava a poche. Tem uma coisa que vai ter mais de si. Tem, não. Caraca. Bora lá pegar uma... Caraca, mano. Você quebrou o ouvido do seu próprio carro, mano. Pronto, o carro é seu. Bora dar uma brincadinha feia. Bora, parceiro. Bora lá pro norte. Bora pro norte. Bora pro norte. Bora pro norte. Quem que tá na rádio? Quem que tá na rádio? Eita. Bora pro norte? Cadê vocês? Cadê vocês? Bora pro norte. Tem outras pessoas na rádio. Morou, demorou. Com a rádio, mano. Alô, alô, alô. Tinha uns caras aleatórios lá. Do nada, mano. Bora lá, bora lá. Tô atrás de você. Bora, rapaziada. Eita, quase que bati. Não, bora depositar. Agora. Mano, o cara tá... O cara tá falando pro Reinaldo ir depositar um dinheiro, mano. A gente só quer roubar o carro... Foi mal, foi mal. Foi mal, foi sem querer, ô Costela. Eu pago. Com o dinheiro que a gente vai rompar. Bora, fi. Bora. Dá o seu pegadinho desse cara aí, fi. Um milhão e cem mil que ele tem na conta, mano. Nós vamos pegar... Nossa senhora, ele tá indo embora. Meu carro não corre igual o seu, não, Costela. Meu Deus. Nossa. Entrei errado, entrei errado. Pera aí, pera aí. Entrei errado. Calma aí. Aí, bora, bora. Aí. Calma aí que eu tomei. Eu esqueci de tirar a carteira. Bora. Bora. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Mano, eles tão meio doidos nos caminhos aqui, né, mano. Eles não tão indo direto. Tão entrando em caminho errado, voltando. Mano, a Porsche dele é muito mais rápida que o meu carro, mano. Tá com cara de que vai bater? Ele tá com cara de que vai... Tá. Beleza. Nossa, mano. Bração, bração. Caraca, mano. Polícia ali atrás. Vambora, rapaziada. Bora. Bora, que se a polícia ver que o Reinaldo tá com a peça ali, já era, mano. Já era. Caraca. Sumiu. Sumiu. Aí, achei, achei, achei. Vambora, vambora. Eita, rapaziada. Será que vai dar certo, mano? A gente tá indo... Nossa Senhora. A gente tá indo pro Norte. Isso é bom. Isso é uma coisa boa. Que isso, mano? Que isso aí, mano? Que isso, mano? Que... Que caminho doido é esse? Desce do carro aí, parceiro. Desce do carro aí, parceiro. Desce do carro aí, rapidão, na manha. Desce do carro aí, desce do carro aí. Deixa eu passar pro Norte. Desce aí, desce aí. Oi? Ô, meu parceiro, você tá vendo que tem um lugar isolado aqui, não tá? Tô. É um assalto, parceiro. Devolve o dinheiro do meu carro. Calma. Demorou? Calma. Devolve o dinheiro do carro. Devolve o dinheiro, devolve o dinheiro. É isso aí. Eu sou calmo. Cabeça não. Devolve o dinheiro. Bora, bora, bora. Transfere pro mano cabeça. Bora. Cabeça vai rolar aqui. Cabeça vai rolar. Transfere. Caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui. Caiu, caiu aí, caiu aí. Ô, cabeça. Fala comigo. Dá uma lição nele aí, cabeça. Só pra ele ficar ligado aí. Fica ligado. Fica. Não, costela. Não, costela. Não, costela. Ô, costela. Ih, costela. Desculpa, costela. Pera aí, costela. Tô tentando, costela. Aí. Isso, dá uma lição nele. Dá uma lição nele. Seu cabeça de neve. Eita, ele desviou. Ele luta boxe. Ô, costela, luta boxe. Dá nele pra ele ficar esperto. Você fica esperto, hein. Pra gente liberar daqui com vida, dança. Bora, dança, dança, dança. Mas a dança é bonita. Eu quero ver a dança é bonita. Dança. Dança como? Dança, dança logo. Tem que impressionar, tem que impressionar. Ah, gostei. Tá impressionando. Boa. Seguinte, cabeça. Ó, até o chão ele desce, hein. Seguinte, cabeça. Entra na poste, cabeça. Entra na poste, cabeça. Entra na poste. Deixa esse carro aí pra se ele quiser ir pra algum lugar e vai ver esse carro. Bora, bora, bora. Passeiro, não tenta reagir, hein. Não tenta reagir. Eu vou caçar vocês. Não vai, não. Bora, bora, bora. Meu Deus, bora. Você não furou o pneu do carro, ele vai vir atrás da gente com aquele fuzil. Nossa. Meu Deus do céu. Tem que sair daqui, tem que sair daqui. Minha poste nova. Não, não, esse lado não. Esse lado não. Minha poste nova. Boa, boa, boa. Saí, mano. Tamo na rua. Tamo na rua. Beleza, beleza, beleza. Ele pegou o carro. Ele me deu 50 mil. Deixa eu ver aqui. Boa, boa, boa. O dinheiro que eu dei pra ele na mão. Boa, boa. Vamos lá, foganele. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ganhei uma poste de recuperar uma grana, parceiro. Tem alguém atrás da gente. É de moto? Tem alguém de moto atrás da gente. Relaxa. Cuidado. Relaxa. Pode querer assaltar a gente. Eu tô de poste. Eu tô de poste. Minha poste... Se essa poste da minha da vida real anda, parceiro, acabou, pô. Caraca, tamo rico, mano. Tamo rico. Nossa. Não. Furou os pneus. Não. 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 Minha poste novinha, mano. Minha poste novinha. Você acabou de capotar a sua poste nova. Mano, ela nem parece mais com a da vida. Ela tá toda arrebentada. Pelo amor de Deus, mano. Como é que você vai andar agora com esse pneu furado? Vai derrapar, mano. Calma. Ai. Eu vou levar ela no mecânico. Vou levar ela no mecânico. Mano, o mecânico... O mecânico é longe pra caramba. Calma. Meu Deus. Ó um helicóptero. Helicóptero? Ó onde? Eu vi a sombra. Eita, será que é ele? Mano. Ó cabeça, eu tô muito triste, cara. Olha o estado do meu carro, cara. Mano. Tudo bem. A gente tem dinheiro pra consertar. Meu Deus, ele tá ali. Ele tá vindo atrás da gente. Corre. 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 Pera, pera. Corre. Calma, calma, calma. Calma. É trollagem. É trollagem. Tudo bem. É trollagem. Calma. Como é que bota a mão na cabeça? Eu esqueci meu músculo. É pegadinho. Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Metaliza X. X. Metaliza X. Tudo bem. X. Tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu não tô conseguindo mentalizar. Tá tudo certo. Boa. Bora. Bora, bora, bora. Corre, bora, bora. Corre, bora. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Pega a arma dele. Peraí, peraí, peraí. Você vai roubar ele? Sim, peraí. Rouba rápido, rouba rápido. Rápido, rápido. Que meu carro tá todo arrebentado. Eu não consigo usar ele. Tô roubando, tô roubando, tô roubando. Calma, calma, calma. Vou pegar a arma dele. Vou pegar a peça, vou pegar a peça. Mano, eu vou no... Você quer ir nesse carro e eu vou no outro ou você quer que eu vou na Porsche? Eu vou na Porsche, eu vou na Porsche, eu vou na Porsche. Eu vou na Porsche. Calma, tá roubando. Calma, tá acabando, tá acabando. Ele tá se levantando. Ah, não. Ele tá se levantando, não. Acho que foi. Caraca. Eu não consigo sair daqui. Eu tô preso. Eu tô preso. Ele tá me segurando. Ele virou um zumbi. Ele virou um zumbi. Me dá um tapinha aí pra me empurrar aí. Nossa. Boa, arrumou, arrumou. Boa, boa. Eita, ele virou um zumbi e tá levantando. Caiu de novo. Caiu de novo. Vambora, vambora. Cuidado. Ih, motoqueiro. Tá, foi embora, foi embora, foi embora. Tá de boa. Caraca, rapaziada. Mano, vai ser difícil chegar até a concessionária, mano. O carro tá muito regaçado. Mano, o cara tava se achando... A gente fez o certo. A gente fez o certo, Costela. Certo pelo certo, parceiro. Certo pelo certo. Tava se achando... Tomou, tomou. Tá ligado? Mano, tá difícil aí. Tá tudo arrebentado, cara. Ô, eu não acredito nisso, mano. Acabei de comprar o carro. O carro novinho, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu tô muito bolado, sério. Marcou a concessionária? Marquei, marquei. Não, pior que essa aí parece que tá mal abandonada. Vamos ver se tem alguém lá, algum mecânico lá. Tem que ter, mano. Não é possível. GoPro tá ligado aí também? Tá ligado, parceiro. É isso, é isso. É, rapaziada. Deu ruim, mano. Deu ruim. Deu ruim. Então agora... Meu Deus! Corre, corre, corre. Corre daí. Eu tô tentando entrar ali, ó. Calma. Esse cara tá com... Tá com talher na mão, cê viu? Calma, calma. Aí, ó. Deu. Boa, 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 boa. Calma, calma, garoto. Boa. Vai tá tudo certo. Vai tá tudo certo. Vem cá, pra tá tudo certo. Devagarzinho, cê vai chegar. Vai. Isso. Mais um pouquinho. Nossa, cê... Foi mal, foi mal aí. Ai. Opa. Cê me desculpa. É, ô, parceiro bem? Desculpa, parceiro. Desculpa ter te batido. É, cê consegue dar um jeitinho na minha poste? Sim, sim, sim. Deu uma arranhada, deu uma arranhada ali. Vamos rodar. E eu quero que cê põe aquele... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Tá ruim te andar aqui, tá ruim. Repara, 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 repara. Reparo, reparo, reparo. Boa, boa. Reparo, reparo. Acerta o carro dele aí, que eu esqueci como é que tu faz. Arruma meu carro aí, parceiro. É, eu vou parar aí e pede o preço primeiro. Ah, tá, tá bom. É... 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 Preço é... Três mil e quinhentos. Três mil e quinhentos, cê arruma pra mim? Aham. Deixando a novinha? Meu passap... Peraí, que eu vou transferir pra tu. Qual que é, qual que é seu... Passaparte, meu passaparte. Meu passaporte é três, oito, cinco, dois, meia. Fala de novo, qual que é? Queria ter que dar uma rampada aqui, amor. Qual que é seu passaporte? É, rapaziada, vai dar bom, mano. Vai dar bom. Dois, meia. Olha o estado do carro, mano. Na moral, na moral. Rapaziada aí no chat, tô lendo aqui agora, ó. Foi, foi, foi. O Brennan sabe jogar? Mano, eu sei viver, tá ligado? Eu sou novinho, acabei de comprar e eu acabei batendo ele. Foi, mano. Foi na moral. O cara furou o sinal ali. Tadinho. Já era. Ô. Você consegue arrumar aí pra nós, parceiro? Como é que é? Isso, é nesse lado. Isso. É que eu sou novato, eu sou novato. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. É assim mesmo. Valeu, parceiro. Obrigado aí por dar um jeito no meu carro, cara. Se não fosse você, eu não sei o que seria de mim, mano. Acabei de comprar esse carro, mano. Acabei de comprar. Ô, mano, fica tranquilo. Aqui mecânico salva. Só que não seja capotado e explodido. Aí a gente não salva, não. Aí não tem como, né, parceiro? Nossa, tininho. Dá pra dar uma tunada nesse carro aqui, ô, Costela. Que bom dia aí, amigo. Dá pra tunar? Dá pra tunar? Você consegue tunar pra nós, parceiro? Ah, não. Desculpa. Eu vou ter que chamar um superior aqui, tá bom? Eu vou ver se tem um superior pra tunar aqui, peraí. Perfeito, meu parceiro. Perfeito. Ô, Costela, e aquele parceiro? E aquele camarada lá que a gente deixou lá? Amigo, você sabe tunar? Aquele dele tá querendo tunar. Que camarada? Ô, camarada lá que era juiz, mano. Já era, parceiro. Já era, esquece dele. Ah, deixa ele entrar aí, Costela. Ô, parceiro, você consegue dar uma tunada no carro aí pra nós? Ih, a porta deu uma batida aí nessa... Seguinte, meu parceiro. Aê, tá de boa. Abri aqui a porta. Não, bateu a porta. Eu tenho 40 mil. O que você consegue tunar aí no meu carro aí? Consigo pôr motor, nível 4. E mudar a cor dele? Você não consegue, não? Mudar a cor é 15 mil. É 15 mil, ah, não. Tá, mano, deve ter uma tunada aí. Bota um motorzinho pra nós. Ô, meu parceiro, ô, Costela. Oi. Eu te passo 15 mil aqui, meu parceiro. Você passa? Passa direto pra ele então, parceiro. Faz a boca do seu amigo. Eu tô sem celular, mano. Você tá sem celular? Mas você tá na sua carteira, na sua carteira. Você consegue passar o seu estado de tronco com a minha cara? Eu sou novo nessa coisa de digital, tá ligado? Esse mundo digital. Você vai digitalizar, enviar e o valor. Perfeito, perfeito. Perfeito, parceiro. É isso. E aí, parceiro? Vai tunar pra nós ou não vai? Opa, vou. Você vai querer a cor também? O motor não se esquece. Deixa eu pensar. Se bem que a cor é branca, não é não? Motor 39 mil. 39 mil? Quer saber? Eu vou querer deixar a cor branca dela mesmo. E aerofólio, você consegue pôr? Nesse carro aqui não dá de pôr. Você não consegue pôr aerofólio? Não, tem carro que não dá de pôr. E um vidrozinho fumei, hein? É um vidrozão. Você consegue lançar um vidrozão escuro pra ninguém ver quem tá dentro? Tipo assim? Não! Mete, mete. Quanto fica? Quanto fica? O vidro é 5 mil. Fechou. O mano cabeça, você vai transferir pra tu. Já é? Beleza. E o da frente? O da frente não dá não, né? Não dá, não dá. Nem na maciota aí, de boa? Não dá, mano. Tem carro que dá. Tem uns que não dá. É automático, entendeu? Não tem como aplicar sozinho. Ah, tô ligado. Achei que era por conta de lei. A hora que bate no sol, acho que fica mais escuro. Não tenho certeza. Pode crer. A cabeça, a atmosfera de pato tá lindo. O quanto deu tudo. 44 mil. O cabeça, você que tá na atmosfera aí pra nós? Eu passo pra ele aqui. Chega aí, meu parceiro. Pode ver. Aqui, ó. Tem que mental... Um minutinho, meu parceiro. O Costela. O Costela. O Costela. Mentalizar o que mesmo, Costela? Costela, Costela! Rapaziada, o Costela não tá me respondendo. Rapaziada. Costela. Costela. Costela, tá na escuta. Não tá me ouvindo, não? Não tá me ouvindo, não? Não, no... No games, não. E agora? Agora eu tô... Ô, mentaliz... Eu não tô conseguindo. É o T que abre... É mentalizando o T que abre o negócio. Faz o seguinte. F8. F8. Enviar. Calma aí que tinha um trem escrito aqui. Eu tenho que tirar. Enviar. E aí, mandar o valor aí pro cara. Se quiser, passa pra mim que eu passo pra ele. Acho que o meu enter não tá funfando, ô... Ô, Costela. Ferrou, Costela. Você tá querendo me roubar, né, parceiro? Ô, Costela, eu tô falando sério, Costela. Transfere logo a nota, parceiro. Costela não tá dando, Costela. Eu tô falando sério. Tem que ganhar em mãos o dinheiro, senão não dá de enviar se tiver no banco. Só pelo celular, daí. Pera aí que eu vou tentar transferir pra ele aqui. Depois você me dá essa grana, amor? Prometo, eu dou, eu dou. Pera aí, eu te passo isso. Quanto que deu tudo? Quarenta e quatro. Você aceita quarenta e dois duzentos, que é tudo que eu tenho? Eu tô. Vai, vai, manda aí. Pode é que é que é desviado, velho. Só fala. Quer trocar no Veloster, não? Obrigado, viu, ô, 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 lindo. Qual que é o meu passaporte? Dois, meia, trezentos e cinquenta. Ô, Costela. E aí, papai? Foi, né? Faltou quentinho, mas eu vou te dar essa chance. Valeu, parceiro. Depois a gente passa aí e eu te dou, eu juro. Deixa eu pilotar a nave, deixa eu pilotar a nave. Nu, agora tá na ver, hein. Ô, ô, mano, ô, mano cabeça. Aperta aí o botão home. Home. E aí vem ali embaixo se apareceu normal. Três, sete, né? Três, dois, dois, três. Normal, normal. Ah, agora tá falando, né? Você tava sussurrando aí. Eu tava sussurrando? Tava. Que isso, mano? Aí é sacanagem. Ô, só... Aí, vambora, fi, vambora. É, parceiro. Aposto no o do pai tá bonito. Pera aí, vamos de fora. Agora foi. Eu quero ver ela direitão. Vá pra nós ver ela bonito. Cuidado que tem uns caras... Eita, nós. Ô, parceiro. Olha, por onde é ele aí, parceiro? Desculpa. Cuidado aí, senão você vai bater seu carro. Cuidado, pelo amor de Deus. Você viu quem passou ele agora do nosso lado? Quem? Foi ele? É, o cara que a gente roubou. Meu Deus. Então ele só tinha desmaiado, mano. Vai ser o seguinte. É o Brenner. É cabeça. Desculpa, desculpa. Brenner é o prêmio meu. Prêmio meu. Quem que é Brenner, mano? Faz ideia. Prêmio distante, primo distante que eu tenho. Aqui, parceiro. Seguinte, seguinte. Quero parar num canto, mano. Só pra eu poder apreciar o carro. Você não tira uma foto da hora minha com o carro, não? Claro, mano. Óbvio. Vou parar aqui, ó. Que aí vai ter um cenário bonitinho de paisagem, ó. De deserto. Tá vendo, ó? Beleza. Gostei. Cheguei, cheguei, cheguei. Pera aí. Deixa eu só ver um negócio. Ô, galera. Eu tenho que usar esse celular aqui, mano, ó. Vou usar aqui, ó. Usar. Não. Usar. Ah, aí, ó. Acho que agora eu tô com o celular. Não. Eu dropei. Eita, eu dropei. Eita. Eita. Pera aí. Foi mal. Foi sem querer aqui. Aí. Vambora. Bonito, hein? Carro bonito. Top. Ó, PRF aí. Eita. Ô, cabeça. Tira uma foto minha aqui, vai. Calma aí que eu tô tentando pegar o celular. Tô tentando pegar o celular aqui pra tirar foto. Tira uma foto minha. Tira uma foto minha. Opa. Eu tô tentando. É só pegar o celular pra tirar uma foto do parceiro aqui com a Porsche dele nova. Ela é meio rosada. Você não achou não, meu amigo Costella? É por causa do sol. É por causa do sol. Toma. Eu tava tentando. Eu tava tentando mudar de assunto. Porque se eles verem que você tá com uma arma, aí já era. Eu passo os dois, parceiro. Eita, doido. Vai, tira uma foto. Tira uma foto. Vai, tira uma foto. Vai. Calma aí. É. Como é que mentaliza o celular aqui? Mentaliza K. Mentaliza K. K. K, é isso. Ih, rapaziada, não tá dando. É. É. Como é que eu digo isso? É. É mais. É mais por não tá dando mesmo, né? Mentaliza K. Vai. Mentaliza K. Então. Você tá comendo o seu inventário? O K, ele é um só no teclado, né? É. É o K, ele tá sendo... Me passa aí o celular. Me passa o celular aí, vai. Calma, rapaziada. Vai dar tudo certo. É, é, é o botão... É o botão... É seu, é seu, é seu. Vai ali perto do carro que eu vou tirar uma foto só. Vai lá. Então vai. Então vai. No carro rosa, vai. Deixa eu tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto. Pera aí. Pera aí. Pera aí que eu vou postar no Instagram. Pera aí. Vai lá, vai lá. Vai lá. Fica bonitão aí. Fica bonitão aí do lado dele. Vai, bonitão. Vira pra mim, vira pra mim. Isso. Vamos lá assim, vamos ir. Pera, tirei. Aê, papai. A foto ficou linda. Ficou doida? Pera aí. Deixa eu deixar ela bonitona. Tá bugado, rapaziada. Meu bagulho, meu negócio aqui tá bugadão, tá ligado? Vou postar. Postei no Instagram. Postou no Insta? Depois vou entrar lá pra ver, filho. Eu quero tirar uma selfie aqui agora. Pera aí. Deixa eu tirar uma selfie. Vai. Eu não sei como é que muda pra selfie. Ah, rapaziada. Enfim, tá bom. Tá bom. Foi. Tirei uma foto bonitona sua lá, postei lá no Insta. Perfeito. Ô, deixa eu dar um rolo nessa posta aqui. Mas aqui, se você der um rolo na minha posta, você não vai abacarar ela não, né? Não. Pode ficar tranquilo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aqui. Pera aí que tem alguma coisa no chão aqui, parceiro. Ah, é o que eu dropei. Você droppou um celular e uma roupa, é isso aí? É, eu deixei aí porque eu fui usar aí. Aí caiu da minha mão. Entendi, não sabe usar, né? Caiu da minha mão, mano. Eu não consegui segurar. Eu deixei aí porque tava no chão, né? Peguei aqui, pato. Minhas costas não tá dando pra abaixar. Seguinte, cabeça. Vou deixar você dar uma volta com o carro, mas vai na manha, beleza? Na manha, viva. Vambora. Vambora. Que isso, mano, cabeça. Só marca. Marca no GPS aí pra nós que a gente vai. Quando você quer agora, cabelo? Agora, meu objetivo era conseguir meu carro, eu consegui. Agora, o que você quer fazer da sua vida? Aonde você quiser, meu parceiro. Vamos fazer o seguinte. Você tá com a peça aí? Tô com a peça aqui. Então, a ideia agora era a gente levantar mais grana pra tunar esse carro inteiro, mano. Ah, isso. Vambora, parceiro. Vambora. Só que é o seguinte. Tem um pequeno risco. Ali, ali. Para aí. Ali, ali mesmo. Ali mesmo, ali mesmo, parceiro. Risco não tem nada. Já para aí. Já para aí. Vai lá, vai lá. O cara ali, o cara ali, o cara ali. Bora, bora, bora. Vou sem bater, sem bater, sem bater. Ih, ele tá... Ele tá entrando... Ele tá dentro... Eita. Bora, 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 bora. Ele tá dentro da lojinha. Acho que tem que esperar ele sair, entendeu? Eita, a moto dele tá toda ferrada, mano. Parceiro. Parceiro, estão falando com você, parceiro. Ah, acho que ele tá fingindo de bobo, hein. Para aí, é o seguinte, parceiro. Seguinte. Vamos lá e ir fora trocar uma ideia, YouTube? Vamos lá, chega aí. Chega aí, chega aí. Blusa bonita, mano. Mara é lona. Acorda o meu xixi, mano. Acorda o meu xixi. Acorda o bicho do cara. Acho que ele não gostou não, mano. É que, chega aí, parceiro. Chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí, parceiro. Deixa eu mostrar uma parada. Ali, tá vendo ali? O que que tá vendo ali fora? Aquele carrinho ali, ó. Eu comprei, parceiro. Eu comeu suor, cê acredita? Cê acredita, mano? Foi mal, foi mal. Eu acredito. Ô, bonito o carro, né, mano? Se você trampar muito, um dia cê consegue. Cê acredita? Acredito. Ele é médico, mano, olha lá. Passa tudo, parceiro. A gente quer comprar outra dessa. Pra comprar outra dessa, a gente precisa de mais dinheiro. Passa tudo. Não pode me roubar em hora de trabalho com farda. Por que isso? Por que não? É regra. Deixa eu te falar. Nós somos criminosos. Nós somos criminosos. Criminoso segue regra, ou, Custão? Cê conhece a regra, cabeça? Criminoso não segue regra, não. Então, seguinte, parceiro. Eita. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Pera aí. O cara vai meter essa pra cima da gente. Ô, parceiro. Foi mal, foi mal, foi mal. Dá um, dá um, dá uma roubada nesse cara aí que tá no chão. Barra, mentalizar um barra roubate, boa aí. Meus botões deram uma bugada aqui. Eu não tô conseguindo fazer nada. Ah, não. O cara quitou a cabeça. Mentira. Nossa. Deixa eu ver se o robó vai rolar. Ele entrou debaixo da terra? Entrou. E eu buguei, me dá um bicudo aí pra eu sair do bug. Toma, filho. Toma, toma. Valeu, valeu. Vamos lá, deixa eu continuar a caranga aqui. Cê trancou a caranga? Pera aí que eu buguei. Eu buguei. Eu tô achando que eu vou ter que sair. Eu buguei. Eu acho que deu a mesma coisa do meu. Não dá dano pra apertar o... Vamos dar um reloque nós dois? Vão, rapidão. Rapidão, na mãe. Vamos. Pera aí, já volto então. Eu também vou, já volto. E aí, rapaziada. Eu não sei como é que eu vou sair aqui não, rapaziada. Tem que dar um kitzinho aqui. Tá chegando gente ali, ó. Nossa, não tá dando, rapaziada. Ah, aqui, ó. Hello. Ah, rapaziada. Acho que eu vou conseguir. Calma aí. Cês tão me vendo aí, na moral? Acho que vai dar agora, mano. Acho que vai dar agora. Eita. Mano. Amor. Que que foi? Tá muito bom. Cê tá assistindo? Tá. Cê viu o cara lá com a camisa de mijo? Muito bom, né? É, rapaziada. Cês tão ligado, mano. Cês tão ligado. Vamos entrar de novo. Vou tirar aqui o som do jogo. Só pra não aparecer o som do... Do... Criar uma musiquinha aqui, tá ligado? Mas, rapaziada. Fala comigo aí, ó. Cês tão curtindo a live? Tão ou não tão? Porque assim, se não tiver curtindo... Aí a gente não faz mais, entendeu? Mas se tiver curtindo, fi. Vou voltar com as lives pesadas aí. Arrumei pra vocês, ó. Porque não tava centralizado, tá ligado? Eita, nossa. Calma aí, calma aí. Nossa senhora. Ficou alto o som ali. Cês viram, né? É, fi. Calma aí que nós tamo relogando. Pra continuar, mano. Pra continuar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu ver o chat aqui. Muito bom. Ah, que bom, mano. Cês tão curtindo. É isso aí, mano. Denuncia aquele cara. Pois é, mano. Temos que denunciar aquele cara. Ele quitou, mano. Tá ligado? Tudo bem. Deve ser regra da cidade não poder roubar quando o cara tá com uniforme, né, mano? Mas a gente... Mano, a gente tá aqui pra quebrar as regras, tá ligado? Ó. Acho que voltei. Acho que eu voltei. Cadê? Cadê o Mano Costela? Ó, voltei. O Mano Costela não voltou ainda não, mano. Tá voltando. Tá carregando o mapa aqui ainda, pelo visto. Eu não consigo entrar no carro dele, mano. O Mano Costela, ele vai precisar... Ó, tem um carrão ali. Cês tão vendo ali do outro lado, mano? Carrão, mano. Eita! Mano Costela voltou? Boa, voltei. Tô aqui. Nossa, tá... Tá voltando. Tá voltando. Eita, eita Costela. Corre, Costela. Não, tá de boa, Costela. Tá de boa, tá de boa. Eu achei que eles iam... Ah, gente aqui, né, rapaziada? Pera aí, deixa eu... Cês não tão ouvindo ainda o som do jogo aí. Voltou. Tá de boa. Tá de boa aí? Então, bora, bora pro corre, bora pro corre. Vambora, fi. Entra aí, entra aí, entra aí na nave. Calma aí. Entra aí na poste do pai. Vambora, vambora. Mano, eu tô precisando de uma moto, mano. Nossa, acabou de arrumar a poste. Relaxa, parceiro, relaxa. Dinheiro não vai faltar, não. Nós vamos pegar de outro cara agora. Seguinte. Caraca, difícil controlar, tá? A bichinha. É brava. Vamos ver a velocidade dela, vamos ver. Sempre tem alguém melhor que a gente, né, cabeça? Sempre tem alguém melhor que a gente. Eita, esse aí. Pega esse aí, quero ver. Cabeça. Oi. Cabeça. Oi. Ô, cabeça. Cê quer roubar? Vambora, fi, vambora. Mas aqui. Mas eu tô sem peça, mano. Eu com peça. Cabeça. Eu com peça era bom, mano. Dois, mano. É melhor não, mano. Eu acho que... Eu acho que esses... Oi. Cê tá me ouvindo? Cabeça. Cê me escuta não, cabeça? Oi. Cê tá me ouvindo? Ih, rapaziada. Pera aí. Bugou, mano. Oi, oi, oi. Cê tá me ouvindo? Alô. Alô. Galera de cowboy. Eita. Caraca, mano. Tive que reconectar. Caraca, será que o cara lá, ele... Ele denunciou a gente, mano? Por tá roubando ele fora do horário normal, mano? Calma aí. Deixa eu avisar o Costela aqui. Deixa eu avisar o Costela aqui. Deixa eu avisar o Costela aqui. Conexãozinha. É, fi. Mano. Tem que fechar e abrir de novo, mano. Tem que fechar e abrir de novo. Calma aí. Vambora, vambora. O Costela já tá aqui doido pra meter o louco aqui, meu parceiro. Ó, vai conectar agora, será? Acho que eu não tomei ban, não, mano. Acho que eu não tomei ban, não. Ó, vai entrar? Feitinho, info, front, server. Que que é isso, mano? Vai entrar ou não vai, mano? Caraca, rapaziada. Não tô entendendo o que tá acontecendo, ó. Cês sabem que que é isso, rapaziada? Será que eu tomei ban? Eita, rapaziada. Eu acho que eu tomei um banzinho, hein. Acho que eu tomei ban. Ó, o Renato tá me ligando. Fala, meu mano. Tô com a live on. Fala, bebê. Ó, eu acho que eu tomei ban. Seguinte, eu tô vendo aqui sua live, tomou não, mano. É, o que que cê vai ter que fazer? É triste, tá? Hã. Cê quer escutar? Vai. Ó, quando deu isso no meu, reiniciei o PC e voltou. Mentira, eu vou ter que reiniciar o PC? É, não, mas que 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 é, ó. Cê tem duas sugestões. Hã. Cê tem duas sugestões. Fecha o jogo de novo. Fecha o jogo de novo. Tá. Quando cê fechar o jogo, cê vai entrar na internet, cara. Fechou o jogo? Fechou? Fechou o jogo. Fechado. Aí vai no Google. Google. A galera consegue ver o Google? Deixa eles verem o Google. Peraí que eu vou botar a galera pra ver o Google. Agora a galera vai ver só o Google. Vou fechar uns negocinhos aqui. Do Google. Pra galera ver só o Google. Ô, rapaziada. Cês vão ver só o Google agora, tá? Sabe por quê? Porque sim, mano. Porque ele vai me ensinar. Tão vendo o Google agora. A galera tá vendo o Google. Agora joga jogo do dinossaurinho quando a internet cai. Mas a internet vai cair, a live vai cair também. Não, cê vai colocar. Não, cê vai escrever. Cê consegue achar isso se a internet cai. Ah, tá. Jogo. Do dinossauro quando a internet cai. Dinossauro. Quando. Peraí que eu vou pôr. Peraí. Quando a internet cai. Hã. Apareceu aí? Não, ainda não. Mas vai aparecer agora, eu acho. Aí, ó. Entrei no joguinho, eu acho. Agora joga uma partida. Por quê? O que que tá acontecendo? É porque você tem que marcar 5 minutos pro trem voltar. Meu Deus, rapaziada. É essa recomendação. Ah, eu tô tentando te entender. Rapaziada, é isso. É isso. Basicamente, estamos offline. Temos que esperar 5 minutos por algum motivo. Eu não sei o qual. Mas. Mano, joga um partida e eu tento entrar. Que aí já tem mais dado tempo. Se não, mano. Agora vai ser só esse PC. É, rapaziada. Torce. Ó, vou bater um recorde. Bater nesse recorde, eu vou tentar. Se não entrar, eu vou ter que reiniciar esse PC, rapaziada. Aí, eu sinto muito, entendeu? Aí, eu sinto muito. Mano, tava tão bom, velho. Não, não. Pera aí, você vai voltar. Quando você morrer, aí você já tenta entrar e ver se vai dar. Ó, vou tentar agora. Vamos ver se vai dar. Torce, torce. Pensamento positivo, rapaziada. Pensamento positivo, rapaziada. Vai, vai. Pera, calma. Vai dar tudo certo. Vai, vai, vai. Eita. Deu um trem diferente aqui. Não. Parou. Calma, acho que parou no mesmo lugar. Calma, calma. Eu vou chorar, rapaziada. Eu acho que eu vou chorar, mano. Ó, rapaziada. Tão vendo aí agora a tela de novo, né? Tão vendo aí, ó. Code Connect. Eu acho que eu vou ter que reiniciar o PC, rapaziada. É triste. É triste, é verdade. Mas a verdade é essa. Deu não? Deu não. Deu não. Vou ter que reiniciar. Volta mesmo evento? Mano, pior que eu não sei. Vou fazer o seguinte. Vou finalizar essa live e vou tentar entrar de novo. Eu acho que você não encerra o evento no YouTube. Você encerra só no OBS. Que aí você volta no mesmo evento. Vai ficar um minuto sem conexão. Ah, então rapaziada, ó. Vai sair um pouquinho a live aí. Ficar desconectada por uns dois minutinhos. E aí eu volto aqui pra gente continuar. Pode ser? Pode ser, então. Então fechou. Vou desconectar e daqui a pouco eu volto. Ah, meu. Acho que vai voltar sim. Vai voltar no chat. Que aí você não entende. Tem ainda tipo 500 pessoas esperando. Nossa, a galera gostou então. Ó. Acho que voltou, hein. Volta aqui pra gente continuar. Pode ser? Acho que voltou, hein. Você entrou no jogo? Tô no jogo. Tô no jogo. Inclusive tô invisível. Não sei por quê. É que tua câmera tá meio que tipo piscando na volta. A minha? Ah, tá. É porque tá configurado pra chroma key. Mas não tem chroma key atrás de mim. Aí ele fica tentando achar um verde pra tirar, tá ligado? Aham. Mas isso aí é... Tem que configurar de novo. Mano. Você voltou longe pra caramba. Ah, não. Eu acho que é a câmera do jogo. Não, é isso mesmo. Eu tô invisível. Perta V, perta V, perta V. Eu achei que era isso, mas não é não. É porque você tá em primeira pessoa, mano. Não, ali ó. Não, eu acho que tua internet tá meio... Tá meio lagada. Meio lagadinha, né. Aí tá carregando. A rapaziada tá vendo, eu acho. Deixa eu ver. Vou dar um kit e voltar. Agora é rápido. Não, pera aí. Gita isso aqui, ó. Aperta F8. Ah, não consigo te enviar. Vou te ver aqui no grupo. Deixa eu ver. Rapaziada, vai dar tudo certo. Estão... Aperta F8 e cola isso aqui, ó. Te mandei no chat. Calma aí. Easy, easy. Eu tô da parada. É o brabo do brabo, né, mano? Segui, esse fim de semana eu fiz uma live na Twitch e bateu 500 pessoas. Eita. Opa. Tá bom, não tá? Melhorando já. Caramba. É, pi. Ou, acho que... Acho que não voltou, não. Reloga a mesma vez. Reloga. Deixa eu relogar, pera aí. Kit. Eita, calma. Acho que eu escrevi no lugar errado. Kit. Aí, ó. Rapaziada, vai dar tudo certo, tá? Vocês estão de olho aí. Vocês estão vendo que eu tô tentando. Ou, já subiu. Já vou bater mil de novo. Ó. Deu. Relogando, relogando. É isso. Ó, vai entrar, rapaziada. Vai entrar. Você saiu da... Ah, não. Eu tô no hospital. Ah, rapaziada. Não é possível. É o... Eu acho que tu vai ter que limpar teu cache. Porque como faz muito tempo que tu entrou, e tu tava com a versão passada do servidor, deve estar dando conflito. Ah... É no próprio 5M que limpa o cache? Eu vou adicionar, da Kit. Deita, sai. Vai na... Vai onde tá teu 5M. Sabe, clica lá em abrir o local do arquivo. Ah, tá. Sim, boa, boa. Abri. 5M... Duas vezes nele? Foi. Você quer que eu compartilhe minha tela? Mais fácil, né? Ó. Vou compartilhar a tela inteira. Aí, ó. Data. Ah, tá. Menos a game. Eita, rapaziada. Vamos lá. Agora vai dar. Tô sentindo. Oi, rapaziada. Eu não desisti, não. Tá só aumentando? É, vê que o negócio é ralado. Eita. Aqui. Achei. Conexão. É o mais top. Conexão. Conexão. Vamos lá. Vai dar, rapaziada. Vai dar. Tô sentindo. Tá baixando de novo as paradinhas, ó. Mas é rapidinho. Veículos. É, eu tava no hospital também. Eita. É, fi. Fica parado aí pra você ver. Esse cara não deixa não, fi. Calma. Seu carro é o seguinte. A gente trabalha e compra outro. Trabalha como? Daquele jeito. Que a gente já conhece. Tá ligado? Uai. Eu não sou bobo. Você é bobo? Ô, rapaziada. Computador de 400 mil reais. E travou. O problema é esse. Crachou, mas tá de boa aqui. A gente abre de novo. Oi, gente. Eu vou ter que jogar joguinho do dinossauro, hein. A live vai ter que ser joguinho do dinossauro. Calma. Deixa eu fazer de novo aqui. Oi. A voz dos meninos não tá parecendo. Eu sei, eu sei. Vai dar tudo certo, rapaziada. Fica comigo. Ó. Acho que agora vai. Agora eu tô sentindo que vai. Não vai. Request in server variables. Variables. Rapaziada, vou botar vocês pra escutar o que eles estão falando. Não, vou botar não. Mas eles estão contando um segredo aqui que vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. Vai dar certo, rapaziada. Vai dar certo. Tô tentando. Vocês estão vendo que não tá dando, rapaziada? Vocês estão vendo que tá difícil? Tá difícil, mano. Eu não sei o que fazer mais, tá ligado? Ou. A bateria está totalmente feita. Eu acho que eu vou vender meu PC. Não, tirei, tirei. Que específico. Eu acho que eu tomei banho, hein. Agora. Tá dando... Ah não, se bem que não. Tá dando a mesma coisa. Tá achando que é real? Ele ia botar mesmo, tá ligado? Ou. Quem que é Guilherme Dacas? Será que é a minha conexão, mano? Que estranho. Gente, não comprem computador na mão de pessoas na rua. Tá ligado? Não dá certo. Ó. Mais uma vez. Acho que é quarta, rapaziada. Quarta vai ter que rolar essa live. Tá ligado? Já deu. Já deu muito tempo de live. Foi um tempozinho legal. Foi uma live divertida. Não foi? Eu não ia acabar ela agora. Mas. Por forças maiores. Eu vou ter que finalizar. Mas quarta-feira eu volto. Ô. Um RPzinha tão bom. Ô. Na verdade não, mano. Eu não vou finalizar não. Calma aí. Não sai. Ô. Pior que quando eu comecei a falar que sai. A galera já vai sair. Quer ver? Ó. Rapaziada. Vou jogar um jogo aqui agora então. Eu vou deixar vocês trocando ideia aí. Ô. Costela. Easy. E vou jogar um jogo com a rapaziada aqui. Demorou? Quarta-feira eu volto aí. Beijo pra vocês. Foi, rapaziada. É isso. Seguinte. Vamos jogar um jogo aqui. Que vocês vão gostar. Tá? Vocês vão gostar. Porque é um jogo que eu gosto. Eu gostei pra caramba. E vocês também vão gostar. Ó. Vocês não tão vendo a tela? Só porque eu não sei o que vai aparecer aqui na hora de entrar. Entendeu? É um jogo, mano. Chama Teardown. Quem conhece? Vocês conhecem? Ou não? Ó. Quarta-feira. A gente vai voltar pro RP, tá? Se vocês quiserem. A gente quarta-feira volta pro RP. Faz mais live aí. Vai ser doido demais. Porque live de RP é live de RP. Vocês tão ligados, né, mano? Ó. Vou botar aqui agora pra vocês conseguirem ver. Vocês tão vendo o jogo? Deixa eu ver. Tão vendo aí? Esse é o game, mano. Esse é o game, ó. Vamos lá. Vamos no modo campanha. Vocês vão me ajudar a resolver um problema aqui, tá ligado? Tão vendo aí, né? Esse é o jogo. Eu consigo quebrar as coisas, tá vendo? Eu tenho também esse aqui que eu consigo abrir o buraco na parede. Deixa eu só diminuir um pouco esse áudio que eu acho que tá muito alto, mano. Mas é isso, mano. Tá vendo? E aí, essa missão aqui, ó. Dessa senhora. É uma missão muito difícil, mano. Essa missão é difícil demais. Vou mostrar pra vocês por que que era difícil, tá? Vocês vão falando no chat aí, ó. Ó. Aqui é Brasil. É isso aí, mano. É isso aí. Ó. Eu confesso que eu tenho um modzinho que é de jetpack, tá? Eu uso jetpack, ó. Pra poder chegar nos lugares. Porque esse jogo, o ideal não é você conseguir chegar nos lugares. É você conseguir fazer o que tem que fazer. Por exemplo, aqui. Esses pontos amarelos são cofres, tá? São cofres que eles têm sensor de água. Então, por exemplo, se eu sair com eles... Eu tenho que jogar eles no mar. Só que se eu sair com eles na chuva, começa a contar uma contagem regressiva de 60 segundos. Porque o sensor vai disparar o alarme. E aí, o alarme tem 60 segundos pra terminar a missão. Senão, eu não ganho. Então, o que que eu pensei em fazer? Esse aqui é o cofre mais difícil. Ele é grandão, tá vendo? Mas tem um outro. Deixa eu até pegar aqui um caminhãozinho. Tem um caminhãozinho que eu tenho que pegar. Que ele vai me ajudar a pegar os outros. Por quê? Porque os outros, eles são menores. E aí, dá pra andar com eles. Ei, e se eu colocar eles dentro daquele carro que tá ali em cima, mano? Vou mostrar pra vocês o que que eu tenho que fazer. Ó, pra você ver. Ó, quem foi entrando aí perguntando sobre o GTRP. Quem já tava na live aí e sabe o que aconteceu. Explica pra galera que tá chegando agora aí. O que que aconteceu. Que não é culpa minha. Eu queria tá jogando um GTRs em RP. Pra quem não sabe, aquele cara que tava trocando ideia com a gente. Ele é o dono da cidade. O cara tem moral, tá ligado? O cara tem moral. E ele que ensina a gente, né? Sobre a cidade. Sobre as coisas da cidade e tudo mais. Gente boa, mano. Cara, gente boa demais. Gente fina demais. E... E, mano. Proporciona aquele RPzinho de qualidade pra gente. Então, é o seguinte. Primeiro a gente precisa... Onde que tá esse cofre? Ele tá ali em cima, ó. Então, vamos com esse carro pra lá. Vamos subir de frente, né? Mano, pra vocês terem uma ideia. Eu consigo estourar essa parede se eu quiser com esse carro. Tá vendo? Vocês viram ali? Só que aí não vale a pena, né? Porque aí eu quebro o carro, tipo. Não vale a pena ficar quebrando as coisas dessa forma. Mas, se a gente quiser, a gente pode. Tá ligado? Então, por exemplo. Vamos entrar aqui. Qual que é o cofre? Cadê? O cofre tá ali? Ah, tá ali embaixo, ó. A gente pode ir com caminhão. Não, com carro é melhor. Com carro é melhor. Vamos lá. A gente vai entrar aqui com o carro. Eu vou sair do carro. E vou abrir aqui o carro, ó. Deixa eu pegar aqui uma shotgun. E dar um... Pá! No carro. Pronto. Abri. Eu acho que cabe um cofre aqui dentro. Vamos tentar colocar ele ali dentro. Tem que levantar ele. E colocar ele dentro do carro. De alguma forma. Será que ele entra de lado, mano? O problema é que não tá com muito espaço, né, rapaziada? Deixa eu pegar esse aqui e jogar longe lá, ó. Tá. Vai. Entra de lado assim, então. Vai. Entra. Entra! É, mano. Eu acho que esse carro não vai ser o suficiente. Eu vou ter que entrar com o caminhão mesmo, rapaziada. Vai ter que ser o caminhão. Deixa esse carro pra lá. Olha, 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 olha lá. Olha lá, olha lá. Quebrou o muro. Vocês viram? Quebrou o muro. Vamos pegar esse caminhão aqui. E vamos entrar com ele. Esse portão não vai abrir, não? Aí, abriu. Abriu o portão. Ih, mano. O portão não é alto o suficiente, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Agora ele vai ser. Agora ele vai ser. Porque nós vamos abrir um buracão aqui, ó. Tá ligado? É isso mesmo. É. Acho que agora vai dar. Vamos ver. Ó. Ah, portão. Boa. Ih, mano. O portão abre, mas olha lá. Ele ainda fica pequeno. Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar esse portão todo aqui com o martelão, ó. Tá ligado? Pronto. Agora eu quero ver não abrir, fi. Quero ver não abrir agora, tá ligado? Tchau. Tchau. Beleza. Mas eu vou ter que quebrar também. Esses bato aqui, ó. Por conta de... Caminhão. Caminhão bate neles, mano. Agora vai dar. Deixa eu só arrumar aqui essa caçamba do caminhão. Aqui. Ai. Foi demais, foi demais. Mano. Ré com caminhão. Acho que é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Olha como é difícil dar ré com o caminhão, mano. Beleza. Aqui eu já consigo fazer o que eu preciso. Que é o quê? Abrir aqui. Ó. Só aqui. E aí jogar os cofres todos lá no fundo, tá ligado? Deixa eu pegar esse aqui e jogar pra lá. Pega esse aqui e joga pra lá. Cadê o cofre? Eita, rapaziada. Aqui, o cofre aqui. Caraca, mano. Achei que eu tinha perdido o cofre, mano. Vamos colocar lá dentro. Aí, ó. Vai lá pro fundo. Vai mais pro fundo. Isso. Boa. Isso. Boa. Vai mais. Boa. Aí, tá bom. Tá bom. Acho que eu vou fazer o seguinte agora, mano. Vou colocar aqui, ó. Umas madeiras, tá ligado? Calma. Deixa eu colocar da forma certa aqui. Aí, ó. Bota as madeiras assim, tá ligado? Que aí, o cofre não sai daqui por causa das madeiras. Agora, vamos pegar o caminhão e vamos descer aquele morro ali. Vamos ver. O cofre caiu. Não caiu. Beleza. Ó o cofre lá dentro, ó. Tá ali dentro o cofre. Bora descer aqui agora. Eita, mano. Pior que eu acho que não vai passar, mano. Vamos ver se a gente passa aqui pela mato, ó. Que aí a gente já vai direto aqui na pista, tá ligado? Não precisa passar pela garagem ali. Beleza. Vambora. Vambora. Vai dar certo, rapaziada. Vai dar certo. Rapaziada que tá pedindo aí o RP... Qual o nome do jogo? Esse jogo chama Teardown. Teardown. Muito doido o jogo, mano. Muito doido, na moral. Ó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eita, o cofre abriu um buracão. Caraca, mano. O cofre abriu um buraco, mano. No negócio, vocês tão vendo? Caraca, mano. Não tinha necessidade do cofre abrir esse buraco todo, não. Ó. Vamos chegar aqui a caçamba toda ali na parede. Por quê? Porque o próximo cofre, ele tá atrás dessa parede aqui, mano. Tá ligado? Vamos abrir com a shot. Pronto. Tem que tirar esses pedaços aqui. Porque senão eles vão atrapalhar a gente, tá ligado? Ó. Sai daqui. Sai. Sai. Mais um aqui. Pronto. Agora a gente tem acesso aqui ao outro cofre. Que a gente vai pegar e vai colocar ele aqui dentro. Beleza. Vai pra lá, vai pra lá. Beleza. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma madeira. E vou... Tampar esse buraco, tá ligado? Porque aí pelo menos a gente consegue manter... O cofre aqui dentro sem danificar ele, tá ligado? Pronto. Eu acho que agora os cofres não saem mais, né? Se fosse só esses cofres, estava de boa, né? O problema é que... O problema é que tem o grandão lá que é o pior de todos, tá ligado? Mas vamos lá. Vai dar certo. Ó. Como que a gente vai subir, mano? Esse é o problema, mano. Eu acho que a gente vai ter que ir pela garagenzinha lá mesmo. Eita! O cofre vai vazar. Eita! Não, 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 não. Não, não, não. Não. Vai detectar chuva. Vai detectar chuva. Entra. Vai pra dentro. Vai pra dentro, vai pra dentro. Não! Vai lá pra dentro. Não! Não! Tocou. Tocou, rapaziada. Tocou. Tocou, tocou. Vem. Vamos lá pra... Vamos lá. Vamos lá pro mar lá. Ah, é pra cá. Será que voando dá? Não, ele não... Já era, rapaziada. Essa missão a gente não passou, mano. Não conseguimos. Ah! Vontade de estourar esse cofre, mas não dá também. Tá vendo ali o tempo contando ali em cima? 34, 35, 34, 33. É porque eu vou perder, mano. Vamos reiniciar e vamos tentar de novo. Calma, tem que ter calma. Eu tenho que agir com paciência, entendeu? Vamos ver. Se tiver aqui um caminhãozinho... Olha, tem um caminhão ali, ó. A gente pode usar ele pra ajudar a gente a levar esses cofres, entendeu? Como? Não faço a menor ideia. Confesso que eu não faço a menor ideia. Ó. Ele tem esse negócio que eu consigo levantar os cofres. Só que os cofres, às vezes, não podem pegar chuva, mano. Porque senão começa a contar o alarme. Vocês perceberam ali? Então, assim... Eita, eita. Tá quebrando as folhas da árvore, tá? Mano, aqui quebra tudo. Juro. Tipo assim... Ó, vou passar com o negócio pra cima pra vocês verem como é que ele vai bater ali, ó. Olha o que vai acontecer. Olha isso, mano. É muito doido, mano. É muito da hora, mano. Então, vamos com calma aqui, ó. Vamos com calma. Beleza. Tá difícil, Brenner? Tá, mano. Tá difícil pra caramba, pra falar a verdade. Mano, tem um cofre que tá lá em cima, mano. Eu não sei como que eu vou fazer pra levar esses cofres pra água, velho. De verdade. Tô quebrando a cabeça, mano. Mano, não tem como. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Só se... Mano, como é que eu vou fazer pra descer agora com esse caminhão? Eu tenho que ir lá pra baixo. Eu vou por aqui, ó. Eu vou por aqui. Opa. Dá licença. Desculpa. Depois eu arrumo o vidro. Boa. Ainda bem que... Que o portão abriu. Senão eu ia ter que quebrar ele. Opa. Caminhão. Dá licença. Aí. Vamos descer aqui agora. Beleza. Tá de boa. Vou ter que quebrar esse... Vamos quebrar a parede aqui, ó. Boom. Nossa senhora. Aí. Beleza. Eita. O cofre tava lá em cima, mano. Ah, mano. O cofre tava lá em cima. Ah. Ah, não. Agora eu fiquei chateado. Agora eu fiquei chateado. Rapaziada. Vai sair um vídeo amanhã no canal que é doido, tá? Eita. 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 Tô levando a estrutura. Caraca. Derrubei a estrutura toda. Derrubei foi tudo. Dá pra derrubar isso aqui também? Caraca. Dá também, mano. Mas aí é mais forte, né? Porque é concreto puro. Olha isso, mano. Eu quebrei o braço mecânico do negócio. Caraca. Mas agora ela parece um tanque, mano. O que se eu bater nesses negócios aqui? Eita. Quebra também. Caraca. É, rapaziada. Infelizmente. Não deu. Mano, até pensei em fazer uma livezinha de Free Fire, mano. Só que o Free Fire, ele... Ele tá bugando aqui também, mano. Eu tenho que arrumar alguma coisa aqui, tá ligado? Não é bugando. Free Fire tá dando pra rodar legal. Só que eu tenho que mudar os controles dele. Eita, é água. Eita. Derrubei o negócio. Não devia ter feito isso. Olha o carro de corrida. Eita, nós. Eita, nós. Uhul. É, rapaziada. Não deu muito certo esse carro de corrida aqui não, hein. Toma. 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 Ah, apelei, rapaziada. Apelei mesmo. Explodiu o carro de corrida. Nossa senhora. Mano, e se eu explodir todas as bases daquela casa? Será que eu consigo derrubar ela? Isso aqui é uma bomba muito forte, mano. Ó, vamos ver. Eu tô com um jetpack, tá vendo? Eu consigo... Sobrevoar nas paradas, ó. Vamos tentar derrubar isso aqui, ó. Isso aqui. Vamos tentar derrubar isso aqui. Eita, peraí. Tenho que colocar uma bomba aqui. Coloquei. Coloquei. Não! Agora aqui, agora aqui. Eita. Que que é isso que tá dando, mano, pro bagulho? Vai, sobe mais. Sobe. Calma, rapaziada. Tá meio complicado aqui, ó. Agora vai. Eita, eita, e coloquei aqui errado. Outro aqui. Beleza. Agora. Um aqui, ó. Quer ver? Um aqui. E agora o último. Aqui, ó. Eu acho que não é esse o último, na verdade. Não. Ainda tem que tirar esses vidros aqui, ó. Que tão segurando a base. Último. Nossa senhora. Nossa senhora. Caiu. Quebrou uma ponte. Quebrou totalmente a ponte. Aqui, ó. Ó como é que essa bomba é poderosa. Eita, não tem mais. Calma. Tem essa aqui, ó. Que eu jogo ela. É tipo um granadinho, tá ligado? Se eu jogar várias. Todas. Caraca, mano. E isso aqui também, que é maçarico. Mas aí eu não acho tão legal. Tem o spray de tinta. Que eu posso desenhar alguma coisa aqui com a tinta amarela, tá ligado? Da hora também. Mas, a gente pode também mudar de jogo, né? Pegar algum outro games. Vamos ver aqui, ó. Temos esses jogos aqui que a gente pode jogar, rapaziada. Que que vocês preferem? Temos Outlet 2, que eu vou até tirar daqui. Não. Esse não. Red Dead 2. State of the K. Muito doido esse jogo. Dá pra jogar com multiplayer. Depois posso jogar com vocês. Inclusive The Sims. Universe. Universe Sandbox. Muito doido esse jogo também. Five Nights at Freddy's Security Beat. Esse vai ser doido, mano. Nossa, temos que jogar esse aqui. FIFA 22. Far Cry 6. E o emulador pra gente jogar o Free Fire, mano. Vamos fazer o seguinte. Live zona de quarta-feira. A gente já vai começar ela no RPzão de novo. Pode ser? Cês topam? Cês animam? Então, tomo combinado, mano. Eu vou finalizar essa live. Vou arrumar esse problema aqui do RP. Tá? Que a gente tá tentando jogar. Que a gente tava jogando, na verdade. Desculpa, espirrei. E aí, quarta-feira a gente joga. Pode ser? Mano, não deixe de dar o like nessa live. Não esquece de dar o like. Se vocês querem que eu volte a jogar RP, deixa muito like. O que vai mostrar que vocês querem RP é o like. Tá? Então, deixa muito like. Comenta muito assim, ó. Quero mais GTA RP. Demorou? Vou trazer muito pra vocês. E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido. Quarta-feira estamos juntos. É nóis. Até a próxima live. E tchau.